Bom dia, nós estamos aqui de novo em Esperança de Praça Comentador Neve para mostrar a praça aqui que não tem nome ainda é um engodo de encosto de terras aqui que pertence a uma praça de bar Marcel Alencar colocou, barra Amazônia mas é colado ao conhecido agora eu faço uma pergunta API, Academia Terceira Idade, Rio de Janeiro engodo político chegou alguém aqui, que é vários autores vários vereadores candidatos, falam foi eu que fiz, foi eu que pedi mas a mesa puradora é que fala quem é que sou eu estou porque quem é amigo do rei consegue tudo e o amigo do rei não consegue nada olha aqui, praça linda até enquanto fizeram bonitinho cercaram em volta, bonitinha a praça mas por que que essa praça não era como antigamente no engodo político aqui é o coração das duas línguas dos dois bairros, bairro Amazônia e bairro de Ciclo é a divisão então eu fico vendo aqui Academia aqui, eu fico vendo pessoas treinando eu vou filmar um dia desse porque a dia desse eu filmo, como é que eles filmam? e como a pessoa é ficando mais idosa mas se acha que não, eu posso tudo aí entra ali um desses equipamentos ali começa de pedalar sobe, desce, levanta a perna uma rapidez, uma loucura e pilates nós temos que fazer com a concentração e equilíbrio mas falta aqui um professor um professor falta aqui uma equipe de enfermeiros um enfermeiro só pra verificar a pressão o açúcar do sangue vê essas coisas todinhas e a cobertura fechada isso aqui com grade a grade aumenta fecha um portãozinho e aqui fica os representantes da saúde aqui aberto eu acho que vai resistir o tempo fica sujo ali barro as pessoas entram aqui balançam a perna sem nenhuma orientação como é feito ali um trabalho brilhante ali frente ao shopping a clínica da família lá tem terceira idade a professora indica a médica indica o Dr. Simone um espetáculo de mulher humanitária que está lá lá tem a equipe fechada com uma cobertura por cima direitinho pra entrar lá tem que ter autorização dela tem que ter liberação dela e nada é feito aqui tem engordo político daqui a pouco está enferrujando ali olha enferruja é normal e por que em vez do engordo político se tornar uma coisa oficial da prefeitura está escrito ali até aí mas não tem professor a pessoa roda com o braço pra cima e pra baixo pula e vai acabar dando uma distorção e vai piorar mais a situação tão perfeito essas coisas aqui com os vereadores fechados contigo aqui da zona oeste deveria tomar posse e vir aqui em vez de fazer política pode até fazer mas toma as posições fecha essa academia aqui direitinho se não é o caso de ficar aqui vamos fazer na praça Alto Veloso Filho que ali é o coração do bairro Iticica ali fechadinho com professores aí é política engordo daqui a pouco vai chegar os vereadores tampões da zona oeste todinho vai aparecer aqui não eu prometo eu vou fazer porque é fechamento do prefeito traz a equipe todinha da prefeitura e não faz nada e comandado pelo senhor Jorge Amaral um cara competente que eu conhecia o pai dele andava com o pai dele na época do Brizola me lembro quando era novo eu e o pai dele Ferreirinha deixou um exemplo de administrador deixou aí um legado deixou a filha a Lucinha deixou o neto Felipe deixou o Jorge Amaral daqui a pouco vem político também mas é isso aí vamos tentar amenizar isso aí fazer a coisa oficial né se não fica essa bagunça aqui na praça e como é que pode antigamente a pessoa fazia e tirava e guardava agora não aqui ó é a praça a minha preocupação é com a praça cadê os professores que tinham uma ficha aqui as pessoas estão fazendo eu vejo fazendo com esforço mas fazem errado sem perceber vai acabar se atrofiando mais esse é um alerta que eu estou fazendo aí vamos dar atenção prefeito se não é por isso que o nome está surgindo na zona oeste veio para poder bagunçar a tua administração para saber que existe meio de consertar isso aqui depende só de vocês é o mínimo é obrigação de vocês um abraço essa fica aqui entre a rua Alba Valdês com a rua Juxermão com a rua Ponto Novo é só vocês chegarem aqui com fiscalização ATI e tá tá bom de frente é só fazer tem equipamento bonito enquanto não estraga aproveitar esse espaço obrigado esperando esperança participação com a adornelis mais uma vez aqui presente aqui na ausência das autoridades daqui do bairro que simbolicamente são os presidentes da associação primeiro que já venceu o prazo deles do Amazonas nem mora mais aqui mora em Jacarepaguá só a mãe dele que mora e usa desse artifício e não se preocupa com isso não porque a política é assim suja rasteira eu creio que o Jorge Amaral é uma superintendente de questão vamos cair pra dentro irmão não importa qual prefeito que vai entrar ou se vai continuar com o prefeito não importa vamos trabalhar em prol da verdade